Olá! Todo mundo adora tirar foto em festa de casamento porque isso vai ser uma lembrança para a vida toda. Veja agora como fazer seus convidados se divertirem tirando fotos. Faça plaquinhas com frases divertidas e espalhe em locais estratégicos da festa. Seus convidados vão adorar passar um tempo tirando foto com essas placas. Falando em placas, um detalhe muito legal de se fazer na festa são fazer quadros, telas com frases dos noivos. Essas frases podem estar espalhadas desde a entrada da festa até mesmo em cima da mesa dos doces sendo colocadas em porta-retrato. A mesa de doces é importante lembrar que os doces devem ter os seus nomes perto, as especificações. Se é brigadeiro de alguma coisa, bombom de damasco, o outro de abacaxi, para o seu convidado comer o que ele quer. Essa placa pode ser pequenininha colocada ao lado, dobradinha no meio ou em cima em forma de tag especificando o doce. Na mesa dos doces também, mantenha os doces em pratos altos. Isso vai fazer com que a mesa não fique apertada e caiba bastante doce. O ponto alto de qualquer festa de casamento é o bolo. Ele pode ser um bolo de verdade ou um bolo fake. Normalmente o bolo fake fica mais em conta. Mas lembrar que a parte de cima do bolo, ela deve ser de verdade, deve ser comestível para que possa, na hora de cortar o bolo, a noiva e o noivo poderem cortar e não ficar uma coisa falsa. O modelo do bolo depende mesmo do estilo da festa. E o topinho também, com os noivinhos, pode ser mais divertido ou extremamente clássico. Isso não faz diferença, vai realmente da personalidade do casal. O importante para a decoração da mesa do bolo é levar em conta as alturas que vão estar ali. O bolo já é alto, por isso ele não deve ser colocado em um prato tão alto. As flores também são bem-vindas para a mesa do bolo. Você só deve balancear as alturas. Dois vasos ou hastes mais altas com dois menores. E sempre se lembre que o que tem de um lado da mesa deve haver no outro, para que não pareça que a mesa está caindo.